E aí Morta, gente Manhã cê deu um fogo aqui em casa Agora passa milho E foi Eita, menina Morta que esse coisa que a senhora jogou, viu? Boca de atrito, viu? Ai, ganha fogo de tudo Aí, ó O fogo do rabo de minhas amigas é assim, ó Desse jeito O meu também Manda essa história pra tua amiga Que tem o fogo no rabo Que não apaga mais Que é igual esse fogo Eita Botando mais fogo ali, ó Não é aquela pra não queimar Pra muito ruim Não vai dar assim, gatinha Não vai dar pra dar de lá, se não Ixi, mulher Não vai dar pra dar assim, não Entendi nada O que, menina? Não vai dar pra dar assim, não Oi? Não vai dar assim, não É, só sai de manhã Que ninguém entende nada Tá gostando, vendo milho? Não tá muito bom, não Tá bom Tá? Tá Aí tu mora com a maçaria, mulher É Morou Eu vim pra Ciclpira Conhecer Babeluzinho e você ela tem quantas comadas de fogueira vamos pular amanhã o que é que tem pode não por que e papai nem foi para tua festa é o que menina vem cá mulher como é a conversa na boca ou na bochecha isso meu filho então a Marisela deu 10 a 0 porque ela beijou e foi na boca na boca lá tá com uma bundona com essa saia manhã morta não tá manhã menina do céu e hoje ela não comece hoje ela não comece e fez sucesso olha Jacinto que é milho não é neném é o que Jacinto uma menina boa que é menino Jacinto é menino lindo vem cá eu digo deixa eu pegar o chão Jacinto deixa o chão foi manhã foi paquerada mulher queimou o milho todo e um no fundo também botou os enfeitos aqui em casa hoje com o Vânio de São João aí botou 3 3 coisa de banderola ia ter um assim mas é bom comprar mais um monte pra botar assim atravessada mãe é a gente ia botar atravessada só que a gente pensa conversa hoje ali é fogo agora eu tô com muito fogo deixa eu ficar mais na fogueira ainda vai dar mais fogo ainda no rabo oxe menina como é a conversa ainda mais fogo ainda no rabo com o fogo da fogueira olha tá vendo assim e tu velho tem filho uma menina uma menina beli 8 anos essa verdade que segue oito metros de quantos tempos oito que segue oito metros ai desculpa não entendi quanto tempo tem que que segue a gente amiga rapaz eu não lembro muito bem não mas já tem tempo já amor o Vânio eu comecei a seguir bem antes de ter essa casa bem antes logo não comecei o meu já era dizendo que tu é modelo o que eu sou modelo fotográfica faço vitrine viva isso é vitrine viva isso é vitrine viva por que você não faz vitrine viva? como é que faz vitrine viva? fica como? é uma manequim viva você veste a roupa da loja e aí entra dentro da vitrine e fica lá dando close fica em pé o tempo todo fica em pé o tempo todo e chama atenção porque assim o cliente passa e vê aquela coisa diferente você sabe se é uma pessoa ou então uma manequim e aí olha para o manequim olha também para os mercados e já vai comprar é um bom lucro gente eu fiz mais um bolo hoje estou esperando esfriar para botar aqui na forma deixa eu esfriar porque se tirar aqui tem esse bagaço todinho ai gente se você soubesse essas coisas faz tão bem a gente fazer um bolo sabe tipo ai gente eu sempre quis isso na minha vida eu sempre sonhei tipo pode ser besteira ai mas tipo antes eu não a gente não tinha condição a gente não tinha condição a gente não fazia um bolo sabe hoje eu tenho tipo fazer um bolo tem um fogão que tem um fogo no preste poder fazer um bolo todo dia se eu quiser entendeu e tipo antes eu não tinha essa condição hoje eu tenho ai para estar aqui na minha ou na minha coisa que eu comprei essa aqui essa aqui foi na primeira que não é uma roupa na verdade né olha como é linda essa boleira linda 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 né um bafado se essa boleira quebrar ai eu morro eu queria ter uma gente sorteio boca de atrito aqui no perfil do meu instagram viu iphone xs mais uma bancada de maquiagem tá lá no feed do meu instagram aqui do meu instagram vou deixar o link da foto aqui ó arrasta pra cima e corre tá aí participar do sorteio tá babado isso mesmo gente dessa vez o sorteio não é só um iphone e sim um iphone mais uma bancada de maquiagem todas aquelas make ali pode ser sua junto com iphone xs então não perde tempo aqui no meu perfil do instagram mesmo corre pra participar na foto lá viu gente ó o bolo tá pronto eu nunca cortei aqui quando eu fiz né foi vou cortar agora ó como tá fofinho ó ó gente ó ai gente ó ó Obviamente, né?